No fim de semana, um vídeo postado pela Gabi Prado, pegando carona com Felipe Prior nos stories do Instagram de O Que Falar. Olha só. Eu não sei porque que eu inventei de fazer isso, ainda mais com essa pessoa aqui, ó. Entendeu? Vocês vão saber mais pra frente o que a gente tá fazendo. Acendeu a luz? Mas eu confesso que eu tô com o p*** na mão. P***. Pois é, né? A internet inteira falando. E aí, é o novo casal? Tô shippando os dois. Aham, tá curioso, né? Agora você vai descobrir o que que aconteceu com a fazendeira Gabi Prado e o ex-BBB, Felipe Prior. Se liga nessa. Eu tô tão nervosa que eu não sei. Olha lá, Gabi. A Gabi tá com medo, ó. O TV Fama foi convidado pra conhecer o Horror Drive Tour. Que nada mais é do que você dentro do carro, levando um baita de um susto. Um monte de motos nos vidros, nas janelas, tudo. Só que a gente é convidado que convida, amigos. A gente chamou duas pessoas especialíssimas pra conhecerem junto com a gente esse evento maravilhoso. E olha, eu devo dizer que a gente escolheu a dedo esses dois. Vem comigo. A galera tá falando bons sustos. O percurso não tinha nem começado e a Gabi já tava super tensa. Dá uma olhada. Ah, mano, eu não vou querer brincar disso. Não, abre o vidro. Não, Prior, deixa eu só falar um legal. Não, espera. Vamos primeiro. Não, mas... Não, vamos primeiro de vidro... Não, deixa eu só te falar. Prior, vamos primeiro de vidro... Não, de vidro... Cara, a gente vai brigar. Aí o Prior, bonitinho, foi lá e entendeu que era o momento dele zoar com a cara dela. Pud, 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 pud. Obrigado. É obrigado. Peraí, gente. Eu sei que vocês estão com medo. Mas vamos colocar as máscaras aí, hein, galerinha. Já que todas as medidas de segurança foram tomadas pra essa matéria acontecer. teve pulo de susto e teve muito grito ea gabi não poupou a boca suja não eu vim desse lado é pra eu me eles ficam aqui ó só que eles vêm e gritam na nossa casa não tem essa necessidade porque é bonito a gente tá vendo de longe o espetáculo tinha até um cara ali com o quadradinho pegaria se eu tivesse tomando uma ele uma pegaria solteira eita nós a gabi ficou tão pistola que ela até bateu boca com o monstro quem bate boca com o monstro você quer discutir comigo essa hora porque eu tô nervosa de filmagem aqui mesmo você quer brigar com o monstro tá bom moço você já veio aqui mas se eu não quiser você não vem agora eu tô batendo boca com os bichos oi 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 filha da p*** teve pouco momento de relax ali dentro do carro mas em um deles rolou até uma cantoria né amigos você não vê ele cantando é uma do frio cantou e dançou só que ela durou bem pouquinho até a gabi assustar de novo no oi oi!!! a e a a a a a a Esse lado aí é seu e esse lado aqui é meu Não vou roubar, vou dobrar E o Priory infernizou tanto a Gabi, mas tanto Que ela declarou Então agora é guerra É guerra, é guerra, é guerra Não, agora é guerra E a vingança veio bem molhadinha, né Gabi? Não é pra ficar com o vidro aberto, Priory? Não é, Priory? Não é pra ficar com o vidro aberto? Foi você, era a Gisei, tava no contrato Fica com o vidro aberto Quero saber se vocês sobreviveram Como é que foi? Porque a gente que tava acompanhando do lado de fora Viu que a Gabi estava em pânico Enquanto o Priory estava rachando o mico Eu acho muito legal, eu me divirto com essas coisas Não, eu vou falar que eu não tenho medo também Mas assim, dá medo, gente É tipo, tudo muito real Sabe, eles atuam muito bem Verdade Né, e do nada eles tão ali encenando Aí vem do nada, tipo, dá um sustão E sem contar que o Priory me assustou mais do que ele Vô, Priory! Vô! Vô! A Priory! É, eu só não sei se eu vou dormir hoje à noite, né? Porque eu moro só, mas... E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti